olá pessoal estamos no canal do youtube aqui da dual sat está bom é saiu o do o site nex fx tá bom vamos ver um pouquinho dele aqui e qualquer coisa que a gente volta com as considerações aqui mostrando vamos lá abaixar o volume e aí Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti